Não adianta bater Que eu não deixe o gelo entrar Ah, ai meu Deus Eu aceito o desafio das garotas E eu desafio Titi Miller, Fernanda Lima e Maria Eduarda Carvalho Carol Trentini, Sergio Gross, Mãe, Fernanda Gentil Olha que horrível no meu bolso Ela levantou o teto do... Graça, você levantou o teto? Ai, é culpa é dentes Você tá tão baixo